Então, você gostou desse vídeo aqui? Já desceu o like no começo? Muito obrigado! Se você não deixou ainda, não tem problema, ainda dá tempo antes de receber o salve aqui. Já vou acessando aqui a nossa lista de salve, que tá ligado, né? Já teve um cara que me desafiou, velho. Olhei pra cara dele e falei assim, mano, como você ousa? Espera aí, deixa eu mandar primeiro um salve pra Luísa Souza. Satisfação, Luísa? Você tá na minha lista dos salves, por isso que logo em seguida eu já vou deixando pro Leonardo Alves. Outro camarada que tá aí na busca do canal. É o Luís Silva que eu vou dando um salve aqui no final. Então, muito obrigado e salve aí, quebrada. TH, tamo junto no Rimas Elaboradas. Muito obrigado. Acesse os links aqui embaixo, mano, pra dar uma força. Até o próximo vídeo, é nóis! Eu não sou fake news, mas a verdade é verdade no primeiro dia de abril. Tá ligado? Se aqui cê mandou 5, eu vou mandar 5, 8, 8, 8, vou mandar 4. Mas cê tá ligado? Ó seu arrombado, se hoje cê é uma flor, você vai sair depenado. Um mandou 5, outro mandou 4, um mandou com e o outro mandou sem essência. Um demonstrou que tem ego, outro prepotência. Esqueci a quantidade, foca na essência. Então, foca na essência com certeza. Você tá ligado? Vai tomar no cu. Como você tá focando na sua essência? Se a Rochelle disse que que fudeu foi o puro budu. Só se você tá ligado, truta. Pode ficar tranquilo, que eu sou bom sócio. Já você é pique igual o Cris. Copa o bagulho errado e depois não sabe nem fazer negócio. Por um budu que passou no próprio pescoço. Mas pra mim você é só um bundão. Eu sou a Rochelle, você é só o meu fiote. Por isso que hoje a surra vai ser com cinto de macarrão. É do tipo de MC que quando abre a boca manda referências. De todo mundo o odeia o Cris. Pode-se dizer que o meu pé mete tão forte na sua bunda que tem um sapato no seu raio-x. O meu sapato lá no raio-x, ó seu arrombado. Que tava na vitrine e hoje tá lento do armário. Mas você tá ligado? Pra mim você é um zé. Pra mim você é um louco e pra mim sei é igual gambé. Não sou igual gambé. Você que não teve pé. Por isso que agora você tá abaixo do meu pé. Infelizmente você que foi alé. Perguntaram se você ganhou do menor. Eu falei, ah, sabe como é. Queira seu terror. Salvador passou três anos. Olhando aqui, futebol de dente ainda tá rolando. Tá ligado meu mano? Fazendo freestyle agora eu vou te falar. Você que vai perder vai caixão versus encaixão gangue do senhor Omar. Que porra que é essa que cê tá falando? Você tá ligado que agora cê espanca. Você só tá com o dente retinho porque é a aldeia e o pobre te banca. Você falou que eu não escuto a verdade. Você tá ligado que eu já sou feroz. Eu nasci com a verdade estampada na cara. Escutar a verdade já é pouco pra nós. Mas isso daí é mentira. Por isso eu vou aléi. Nem o sistema calou a minha boca. Uma perguntinha prazo. Você acha que é quem? Você tá me tirando falando prazo. Esse daqui que é o caminho. Falou do Mikezinho que era filho. Agora esse daqui não tem o novo privadinho. Pra você poder falar de dente. Primeiro da sua boca cê tira meu ovo. Já que agora cê tá com o seu dentinho reto. Eu vou te dar um soco. Encontra de novo. Agora rapaz. Cala a boca. Tá ligado? Que agora nós já tumultua. Você falou que eu sou mimado. Eu não sou porque eu sou filho da rua. Cê tá ligado que eu já faço frio. Com certeza você já beija lona. Na aldeia eu sou o MVP. Pelo visto você é a nova chorona. Olha o brabo. Camisa brabo tem nome. Por que desse jeito acho que o brabo tem fome. Aê. Agora acebe ele. Seu parceiro é madrão porque cê roubou a comida dele. Cala a boca. Venti seu problema. De uma cota eu tô no corre-roé nas algemas. O brabo tem fome e ele tá nesse dilema Por isso de uma cota ele tá mastigando a cena O brabo tem fome e ele tá nesse dilema O brabo tem fome e ele tá nesse dilema É o queixo quebrando o queixo Eu sei que quem é de mim é o seu maior desejo Mas eu sei que seu rosto é o calço Não é o sonho de balso Na minha frente eu vejo o sonho de calço Você não é cacão porque tá te faltando potásio Só que eu tô fazendo a rima e faço freestyle em brale Vários acharam que esse sonho era o clássico Eu não virei cacau mas tô dando show de freestyle Essa foi boa rapá Mas com essa decorada eu te mando ir pra lá Por isso que eu não te aponto o dedo Você é o homem de páscoa Sem chocolate faço de meu brinchenco Essa é uma roupa do rico A minha decorada é improviso no currículo Sou mais radical que me sal Hoje eu vou lançar o bumbum Tô com flores de liberal Mas eu te em perigo Radical igual o destrói Eu te quebro que nem seu clínico Por isso você não é inteligente Para de fugir Você é Todd Beija uma vaca na minha frente A sua palma Sendo bem sincero bigão Eu esperava mais Então manda verso e eu quero ver se tá capaz Não, isso que você falou na verdade Eu sou bem resolvido com a minha sexualidade Mas em cima do palco eu dou aula Porque ela sai do armário e o monstro sai da jaula Eu conheço vários MC assim Por isso o Big Mac agora aqui será seu fim Ele é seguro com a sexualidade e tá atrasado Depois de dois corotes ele muda de lado Na verdade não Eu sou MC escolhido a dedo E pro seu governo na verdade eu nem bebo Na verdade agora você perdeu a linha Você virou por opção ou foi por bebidinha? Não é opção, é uma orientação Por isso que eu te mato de improvidação Para de graça Big Mac, deve eu alega Eu sei o que você quer Depois te dão uns pega Aê, rapaziada Levanta a mão, a vibe tá decretada Mas não vamos ficar de palhaçada Você vai pegar mesmo, pegar na porrada minha namorada O que que tá acontecendo? Você se perdeu A devilzinha é solteira, quem não pode razo eu Já te matei Eu provei que nesse palco aqui eu sou sensei Ixi, então você já tá errado Solteira que fica dando em cima de homem casado Rapaziada, as ideia aqui não é espreca Mas na favela que eu venho ela acaba careca Barulho, 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 barulho Que barulho, puta Na verdade, o MC deve ser a pior Na verdade ela tem muito melhor Mais bonita e maior E sabe o que ela mais tem? Atenção do bigão Coisa que você nunca vai ter nessa rapa Marca do meu tapão Marca do tapão Por isso que eu faço de improvisação Mas quem disse que eu sou passiva Se você não quiser me dar uns tapas Se resolve com o João Se resolve com o João Mas tudo nessa vida é questão de opção Não me resolvo com o João João eu nem conheço Eu me resolvo em rima Eu passo porque eu mereço Você não conhece o João Sou eficaz É o mano que tem 20 CM Que faz tudo o que você não faz Se você tiver meme com o Piolho Depois eu vou te dar uma olhada Eu vou comprar um escabinho É o escabinho meu Mano, tá ligado que o nós sabe Se o escabinho não der certo Aí sim, eu te dou um pente fino e um vinagre É, que morão Faço a sessão Me dá um escabinho Um pente fino e um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço não Quando eu faço frio Vou acabando contigo Já que sua opinião é tão boa Então guarda pra ti Ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha Uma batalha são dois MC Numa troca de opinião E se você não quer escutar minha opinião Meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se quiser voltar pra casa Vai pra casa do caralho Eu vou fazendo assim Acabo contigo Eu estraçalho Acabo no fim Até porque cê fala Que é batalha de MC Você tá pagando de louco Ah entendi É batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz Cadê o outro? Caraca meu mano Olha só que ridículo O outro MC tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois mil título E só pra você saber Que é comum Esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte Ele não tem nenhum No forte eu tenho um título Acompanhasse o movimento Saberia Vou te falar que tem dois mil título Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Só se os dois mil estão dentro do teu cu Na verdade você vai pra puta que pariu O fogo da sua bunda não apaga nem com todo bombeiro do Brasil Até porque eu não deixo de falar Tem que ter trinta bombeiros pra esse fogo apagar Mas aqui nada Aqui a casa cai O fogo da minha bunda eu apaguei foi com seu pai E hoje na vida Lia te desmancha Você falou até que pegou o meu pai Só que na batalha se levanta e se acai Ela foi até pegar meu pai lá em casa Sentou na pica do negão Por isso hoje tá arrombada E aí Lia quem é que agora não tá conseguindo andar direito Por favor o que é que cê tá falando Desde que eu vi você ali você veio mancando Claro a sua gostosa fez todo o trabalho Enquanto você só tava na ciririca pra caralho Eu não tenho culpa se você vai correr virgem Devia ciririca aqui nessa estadia Do que pra fazer essa sochada pedida Por favor não me acanho Eu não quero te pegar Lia Tu não toma banho Se cê falar que eu sou pedida de novo Só louca vou fazer você limpar minha xereca Com a sua boca Tá ligado meu mano faz o seu ciente Mas é preciso de máscara pra ganhar o DMC na minha frente Porque vocês tão ligado Que o pai é sacais Olha essa cara preta ou branquia Luzia que assusta demais Que a mulher que se dá foi papo Que é vacilão Era quadro fantasiado Eu não tô entendendo não Tá ligado meu mano Que você é esquisito Achei que tava fantasiado de João Dão Mas tava fantasiado de Marquito Salve meu mano vai tentar pra não dizer Você fala até que eu tente Marquito Só que eu nunca trabalhei no SBT Esse cara ele é muito ruim Sabe por que agora as ideias ele para? Porque você é outro meu MC que vem fantasiado Com buraco negro no meio da sua cara Ei, ei, ei Ele veio de seipado de racismo Esse é o papinho Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei porque voltou Cheio de caô Porra, porra Cheio de caô Voltar pra rima Se faz igual o Mike Fica de apresentador Tá rima clichê Realmente ele é verdadeiro Eu vim aqui, tô rimando mó malte Ganhei no segundo, ele é tempo terceiro Não vai lembrar nada Essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuei, vou ter Tô com a porta preta Vou pagar a boca de mim Se quer eu arrumar a língua a você Tá ligado meu mano Você é um braço Só que não, só que não Que hoje cê tá tomando no ralo Mas cê sabe pior que dá no fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco lembrado ao kinédio Hoje cê morre por niga Já pegou o saco na mão Vem e falou de cebola e por niga Se você é um MC decorando da hora Vai como o LJ Mas ninguém liga Mas independente Volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de benção Só pegar e sentar como pajão Vamos e run Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe meu mano que tu não é Tu é de um homem Cê quer fazer o Romeo anjoado Segurar o taco do Johnny Raparinhada que é peçangue Tô não vou falar nada Hoje o rap vai matar Emília oxigenada E só pra animar a galera Cê pode falar Tô no conceito Não pode falar putaria Então você mantenha o seu respeito Mantenha o seu respeito Deixar eu te falar Eu sou o rei da gastação Se tentar eu te ponho no seu lugar E não prestaria MC Lia Se aposenta Aê A sua casa cai Cadê? Liga pro Samora MC Loma do Paraguai Tinha vez nas batalhas de rima que mandavam as rimas doia até as costas Sabe por que? Rima pesada E aí como é que vocês estão aqui a TH para mais um vídeo do rimas elaboradas E mano Hoje a gente separou as rimas mais pesadas pra você E eu acho que você gosta de rima pesada Não é mesmo? E é por isso que você clica no nosso canal Pra ver o melhor conteúdo Se você quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui nos comentários E no final do vídeo pode ser que a gente mande um salve pra você Beleza meu mano? Satisfação